Pode desligar sempre o que quiser. Eu agora tenho imenso tempo livre aqui na Azai. Não tenho nada para fazer. Desde que aquele cozinheiro maluco anda por aí a visitar restaurantes a ver se eles cumprem as normas de higiene. Portanto, é a ver o programa e ir lá fechar o estabelecimento. Eu... agora vou ter que desligar. Vejo. Minha panquecazinha de tapioca feita numa cozinha higienizada. Dá licença, senhor inspetor. Quem são vocês? Portanto, eu sou o Manuel Canela. O meu proprietário do antigo restaurante Canela. Aquele que tinha baratas marinadas, que era comer e chorar por mais. Uma coisa, um molho meu. Azai, a mim também me fechou o restaurante porque... Chegou lá, disse que era uma amostra de empregado de cozinha. E também me disse outra coisa que para mim não faz sentido. Disse que eu tinha que lavar as mãos entre mexer no lixo e mexer na carne. Para mim, mexer na comida não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E a senhora? Porca, muito prazer. Senhora porca? É, foi a primeira pessoa que me chamou. Isso foi o chefe lubou a coisa e depois ficou habituando. A gente habitua-se a tudo. Não, não é tudo não. Eu não me habituo a mudar o óleo da fritadeira. Isso não me habituo. Não pensam isso? Só um bocadinho. Se vêm aqui pedir batatinhas para a Azai voltar a reabrir os vossos restaurantes, andou daqui para fora. Não, não, não. Não, não. Fala você, fala você. Nós queríamos era que a Azai voltasse a funcionar a 100%. 100% porque os 100% que funcionam equivalem a 30% porque demoram mais tempo a investigar e a fechar os restaurantes. Portanto, nas minhas contas, dá tirando o tempo que... É, desculpa, não. Pois, é assim, o que o meu colega está a dizer é vocês têm que voltar a fazer o vosso serviço e o chefe lubou a coisa e vai à vida dele. Nem pensar, calou, nem pensar. Nós levamos muito a sério a nossa missão e mais ainda o programa Pesadelo na Cozinha. Pois, agora é sim. É, pá, é pesadelo. Eu vou lhe dizer porque é que é pesadelo. Eu vou lhe dizer porque é que é pesadelo. Porque esse almeiozinho lubou-coz foi a primeira pessoa na minha vida que me disse assim as suas bifanas estragadas são estragadas. Está a ser a primeira pessoa na minha vida. Por favor, por favor. Agora quanto tempo é que... É que... Está ao ver? Diga lá. Agora quanto tempo é que vai demorar a reabrir o meu restaurante? Ah, pois é. O Canela. Quanto tempo? É que eu tenho uma arca. Está lá cheio de pães, que o pães já está passado e aquilo agora mais um mês o peixe vai à vida. Desculpa, desculpa, desculpa. Parou, parou aqui. Parou, parou. Parem, por favor. Já o mês está lá a arca. Parem. Peixe passado. Isso é um perigo para a saúde pública. Pois, eu também tenho. Então, aquilo mandou um cheirinho ativo. É verdade. Parece que se é caporado. Nenhum cliente meu morreu por causa disso. Nenhum cliente morreu, morreu. Nenhum cliente morreu. Eles também não me... Que louca, louca. Ouça, ouça o que eu tenho para lhe dizer. É assim, eles ausentam-se. É verdade, eles ausentam-se, mas eles vão para os hospitais por causa das intoxicações e eles voltam. Eles voltam porque eles gostam, porque é o sabor que eles gostam. É, põe um bocadinho de sor e limpa tudo. Descalou. Pelo que eu estou a ver, eu a ouvir apenas o quadro programa que nos fez entrar em ação. Vocês deviam estar todos desprezos, todos desprezos. Olha, vocês deviam ir. Era prender o chefe Luvomir. Não é que ele andasse sempre a falar de Coca-Cola, não tinha. Ai é, ai é. Então ouça lá, ouça lá. E eu voltava a procurar bocheza e comida fora de prazo, nem morto. Olha, foi o que ele disse, foi o que ele disse das minhas baratas, nem mortas. É uma pessoa que é insensível. Eu sou assim, eu só encontro o chefe Luvomir cá, a minha oficção me aparece à minha frente, eu pego-lhe um martelo. É uma pessoa que é insensível. Olha, é nas rótulas assim, pumba, pumba, pumba. É, mas eu tenho joelho de porco. Eu tenho a custódia da minha filha por causa de... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar-lhes aqui, eu vou almoçar, que é hora do meu almoço, é sagrada. Eu peço-lhe desculpa. Não, 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 fica aqui que a gente faz do almoço. Eu tenho ali na carrinha uma coisa que você vai provar. Vai comer como deve ser com o meu bolho. Ele vai buscar a pechar a carrinha e eu faço com o meu bolho. Leva o uísque, leva o uísque, leva o vinho de Madeira, leva o uísque. Eu faço o meu bolho para lá. Eu faço o meu bolho para lá. Eu faço o meu bolho para lá.